Fala aí galera, papo fuleiro mais um vídeozinho pra conta, agradecer a todos vocês as visualizações agradecer a vocês a sensação do canal, antes de mais nada dá um likezinho no vídeo, caso você não curte o conteúdo você pode estar dando deslike, mas você que curte o conteúdo do papo fuleiro no nosso sistema aí ative o sininho aí, sem mais novas notificações, no vídeo de hoje vamos dar as imagens do que aconteceu no último final de semana, da pavilhão 9, né cara, a gente tem poucas informações, mas a gente tem algumas imagens aí vamos comentar sobre as imagens, beleza, antes de eu começar este conteúdo, solta a vinheta Fala aí galera, papo fuleiro, papo fuleiro, mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeozinho pra conta, mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeo, mais um vídeozinho motoboy, clube motoboy, a clube motoboy tem mais de 500 prestadores de serviço prontos pra gente atender segurança e rapidez, é aquela clube motoboy a clube motoboy também tem um serviço de oficina é, seu motinho não tá legal deu um rateio, é, compadre, aquela rateada, né rateada tu vai levar lá na clube motoboy, vai falar que você viu no canal Papo Fuleiro e você vai ganhar um super desconto, beleza? valeu Gessimar, papo fuleiro e clube motoboy, uma parceria sólida é, compadre então nós falamos semana passada acerca das brigas que estavam, né e aí a gente tem algumas imagens aí algumas imagens é do que aconteceu entre a Pavilhão 9 e a Pavilhão 9 é uma torcida que tem uma história muito bonita cara, assim, muito interessante eu ainda não tive a oportunidade de fazer uma live com eles já tive conversas pra fazer a live a live não saiu tive conversas pra ir na festa dele do ano passado e não fui né foi do ano passado? acho que foi, né mas a gente vai ajustar isso aí porque é uma torcida com uma história muito rica né é é um pesar eu colocar essas imagens porque eu não gosto, não curto isso mas eu vou colocar pra vocês e na volta eu volto comentando beleza? se liga aí não tem como eu brigar pro lado de vocês não, mano eu falei não eu falei não é eu falei não depois vai dar sacerdote lá no Gaviões lá o mano do Gaviões usou não, depois os caras chamam a gente lá é pode ter rapaz você pode ficar de liderança liderança política ô mano ai rapaziada olha os caras brigando dentro do Shopping Taquera aqui ó torcida do Corinthians os caras jogando granado o cara é a 4 no outro jogando bomba e sendo a porrada dentro do bagulho olha você é louco os caras vêm pro estádio pra isso mano olha aí ó e aqui é dentro do Shopping tá no estacionamento do Shopping olha a entrada do Shopping ali ó você vai começar a jogar granada no outro vamos lá e o momento que a gente né tenta buscar vamos dizer assim uma redenção perante a sociedade perante os órgãos públicos né tentando pregar aquilo que a gente né somos torcida somos arquibancada somos ação social somos festa somos cobrança somos né e não chegou o motivo dessa briga chegou assim o motivo assim vamos dizer assim é que seja certeiro né foi isso foi uma informação concreta né falam em oposição em situação né porque a primeira coisa que jogam é isso mas independente de qualquer coisa eu acho que da forma que foi é da forma que foi é mais um vídeo que não vai monetizar né a gente tava tentando não colocar mais esse tipo de vídeo mas não tem jeito né quando acontece tem que colocar é é inadmissível né cara uma briga de barras né brigar com o seu irmão de camisa já é meio estranho mas pode acontecer mas com ódio com barras com querendo né porque o cara que bate com barra o cara não quer ferir mano não quer simplesmente ferir né o objetivo dele é outro e aí que eu falo pra vocês que sai a organizada e entra é a mentalidade realmente né é homicida né é o gosto assassino da coisa né porque isso aí não é porque é a pavilhão 9 é porque é o ser humano né já falamos do ser humano ele é movido a desafios movido a guerra desde quando o mundo é mundo e não seria diferente em torcida organizada o que a gente pode falar e aí não é conselho porque se conselho fosse bom a gente vendia não dava é falar que tem que separar as arestas né porque vocês vão se ver no dia a dia vocês vão se ver na arquibancada né e se é algo relacionado a descontentamento de de oposição ela tem que se posicionar mas de uma forma racional e dessa mesma forma racional a situação tem que ouvir né é alguém te colocou ali pra ser presidente né isso se a gente for ver no modo né normal da coisa o modo legal da coisa e não tenho essa visão né de que o cara não vai escutar ser um ditador né isso é inimaginável ainda mais uma torcida do Corinthians que é a torcida do Corinthians que é a fiel quando eu falo a fiel não falo gaviões falo a fiel corintiana que ela é movida disso né da democracia ela é movida né das das minorias né mesmo que hoje não seja uma situação né a situação de hoje não é isso os gaviões da fiel a camisa 12 a estupim né a pavilhão elas não são das minorias né porque a torcida do Corinthians ela se modificou né isso dito pelo corintiano né então eu acho que eles tem que aparar as arestas né e cessar isso aí porque nós estamos brigando contra não é o sistema porque nós fazemos parte dele mas nós estamos brigando com uma tendência que é a tendência de tudo criticar a torcida organizada falando de torcida organizada a tendência é alguém falar mal não é a tendência alguém falar bem e nós brigamos por isso mostrar que a tendência está errada né não existe tendência quando você vai comentar algo né você tem que comentar algo baseado em fatos e se vocês derem esses fatos aí a tendência é que falem mal da pavilhão né independente do que a pavilhão faça né quero sim fazer uma live com a pavilhão eu tenho um contato bacana aqui né vou tentar de novo agora né estamos aí com a internet bacana né que dá pra você né é conseguir falar com o convidado e tal enfim é vou pedir um favor pra vocês aproveitar esse início de mês pra você virar membro do canal seja membro do canal 50 reais anuais né essa coisa do mensal deu muito trabalho as pessoas vamos dizer assim não respeitaram o trabalho né muitos sempre foram tranquilos mas tiveram muitos que se aproveitaram do Tobé não expulsa o Tobé não tira do grupo e tal dá pra não ter que tirar do grupo não ter que me aborrecer e não ter essa coisa de ficar cobrando né todos os dias por exemplo todo dia entrava gente com mensal todo dia entrava gente com mensal e aí virava mês e tinha que ficar cobrando todo dia nós fizemos esse plano anual então se você puder aí ajudar 50 reais você entra no grupo do WhatsApp você participa dessa família que é o canal Papo Fulheiro e nós agora estamos com alguns projetos bacanas que ainda vamos concretizar esse ano e nós precisamos dessa ajuda da ajuda financeira também porque hoje temos contas a pagar com data fixa dia 20 vence a internet e aí temos que pagar com o dinheiro do canal e o dinheiro pode ser esse aí que você vai estar fazendo o seu plano anual beleza 21 975517492 21 975517492 entra aí no WhatsApp vamos trocar uma ideia e é isso aí devemos ter mais conteúdo no dia de hoje uma livezinha para conversar com vocês mas por enquanto eu vou ficando por aqui um forte abraço a todos fui